Eu quero sonhar Quero ver, quero ser Quero a sombra e a luz Quero o lado de lá Muito além da cidade Eu me vejo Quero arder, quero me queimar Eu tenho um mar No meu interior Sou a flor e o vulcão Sou a paz e a paixão A vontade de amar Que me invade Vai ser o fim dessa solidão Eu rasgo as cortinas E vou abrir janelas da casa Para sentir o sol entrar na vida Eu rasgo as cortinas E vou abrir janelas e portas da casa Para sentir o sol entrar na minha vida E vou abrir janelas e portas da casa A vontade de amar E vou abrir janelas e portas da casa Eu rasgo as cortinas e vou abrir janelas e portas da casa Para sentir o sol entrar na minha vida Mundo ao mar da cidade eu não acho Quero erter, quero me queimar